O que direi quando for o meu corpo, depois as direitos recebem o pedido Desde o dia em dia, a admiração do corpo, meu nome é Jacar Aquele que há, sempre será, sou aquele que quis me preparar Pois és, não estava pronto para anunciar, e disse que não saberia o que dizer ao povo Pois és, sentindo a ajudar e assim, pois és, não é lá Pois és, entende ao meu Senhor, de jeito mais que o amor O que direi quando for o meu corpo, depois as direitos recebem o pedido Desde o dia em dia, a admiração do corpo, meu nome é Jacar Aquele que há, sempre será, sou aquele que quis me preparar O que direi quando for o meu corpo, depois as direitos recebem o pedido É ser um bendito, eu estou te ouvindo, e dirão só meu corpo Meu nome é Jacar, Aquele que há, sempre será, sou aquele que quis me preparar Sou aquele que quis me preparar Sou aquele que quis me preparar Sou aquele que quis me preparar